Anegoshi Kossotogari Kosoto-gari, Kosoto, Kosoto-gari, Osoto-makikomi, Okurya-shibarai, Sodetsu-komigoshi, Sumiga-eshi, Shiro-goshi, Seoi Otoshi, Sukui Nagi, Procura fazer o movimento, caminhando, só puxando e virando o corpo, faz o Tessabak, Sem movimentar ele, ele virando, Depois eu explico pra vocês, Tani Otoshi, Renhaku Renkawaza, Deashibarai Izaguruma, Harai-goshi, Osoto-gari, Isaguruma, Harai-goshi, Osoto-gari, Isaguruma, Harai-goshi, Isaguruma, Harai-goshi, Não, não pode tirar, Você continua com a mão, Com o Seoi, Continua com a mão lá, O braço lá, Kosotogari Tani Otoshi, 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 Não, não é Tsurigoshi, é Ikikomi, que nem Sumiga-eshi. Koshiguruma, Ikikomiga-eshi. Vou melhorar aqui, Koshiguri. O Uchigari Haraigoshi. Não, Haraigoshi, não é Tayotoshi. O Uchigari Haraigoshi. Kaeshuazan. Hanegoshi Kosotogaki. Hanegoshi Kosotogaki. Tsurikomi-goshi Ushiro-goshi. Não, você pode pegar ela, abraçá-la. Foi lá, você mantém na gola. Tayotoshi Kosotogari. Tayotoshi Kosotogari. Não, Tayotoshi Kosotogari. Não, Tayotoshi Kosotogari. Vamos lá, faz de novo agora que você tá, entendeu a Kayotoshi. Web. O Utigari, Utigais. Abraça, pode falar. O Utigari, Utigais. Abraça, pode falar. O Utigari, Utigais. Osotogari, Osotogari Gaeshi Ogoshi Tani Otoshi Não, Tani Otoshi Kou Uchigari Harai Tsurikomi Ashi É, você vai fazer, ó Vai levar Tatami Uaza Cumprimenta em pé Cumprimentou Shime Uaza Sukomi Jime Tsukomi Jime Katahai Jime Jigoku Jime Sode Guru Majjmi Sode Guru Majjmi Sode Guru Majjmi Sode Guru Majjmi o saiko miwaza kuzureka mi shiogatami makura kesagatami kushiro kesagatami cabeça pra cá kuzureta teshiogatami katagatami kuzureta teshiogatami kudeh gharani kudeh hishigi shuji gatami Ude Rishig Waki Gatami Aí complementou